olá pessoal bem-vindo aqui ao canal ateliê de obtear e crochê bom pessoal mais uma semana aqui tá bom mostrando aqui para vocês aqui as coisas que tem aqui no sequeira a marinha aqui de santamaro próximo ao lego 13 tá pessoal lembrando vocês pessoal tá bom que você queira marinha tem cama mesa e banho né linhas pano de prato barbante aviamento e tudo um pouco para vocês também tá é trabalhando com seus atesanatos também tá pessoal e uma coisa também pessoal que é difícil que você tá falando lá naquele no vídeo de aqui para é para você tá bom se vocês pessoal que tá revendendo os produtos aqui como pano de prato linha barbante cama mesa e banho também tá gostar você também pode de estar adquirindo os produtos para você tá revendendo aí na sua cidade ou nos seus bairros ou né ou também nos seus municípios também tá pessoal aqui embaixo na descrição do vídeo tá eu vou deixar o contato dele diretamente pelo whatsapp tá bom para vocês fazer os seus pedidos para você trabalhar com seus com seus artesanatos e também para você estar revendendo os produtos aqui do se você queira armarinho também tá pessoal aqui embaixo aqui na descrição do vídeo tá vai estar o contato dele diretamente pelo whatsapp tá bom para você tirar qualquer dúvida é de vocês também tá bom e também vou deixar o instagram deles tá bom e o endereço da loja que fica aqui no centro de osasco no aqui em santa mar o trabalho desculpa pelo erro tá bom próximo ao lago 13 tá bom e se você é novo novo você se inscreva aqui no canal ativa o sininho na opção todas para toda vez quando eu for estar postando no vídeo os novos vocês vão estar recebendo todos os vídeos que eu vou estar postando tá bom e não esqueça de estar deixando aí o seu joinha que assim o youtube vai tá entendendo que vocês estão gostando e vai poder compartilhar para mais pessoas para mais pessoas tá vendo aqui conhecendo aqui o canal também tá bom então quanto isso roda a vinheta e aí 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 bom pessoal mostrando aqui um pouquinho tá pessoal o interior aqui da loja aqui tá bom para é para vocês ver tá bom como que tá aqui a loja tá bom então eu vou fazer um pouquinho eu vou fazer um pouquinho diferente hoje tá pessoal hoje eu vou estar mostrando no trato para vocês tá bom a outra parte ali da loja e também tá bom essa parte aqui pessoal vocês já estão acostumados do de tá vendo tá bom aqui ó onde fica aqui os panes de prata atualhado é é também tá bom e os panos também para pessoal para estar enviando para é para vocês também tá bom né que são os pacotes com cinco unidades de Itaqui vai com a mesma estampa é também tá bom e ali ó do outro lado onde fica ali as vinhas os garbantes tudo é também tá bom e ali do outro lado fica os panos os panos de prato tudo é também o uso dos bonecos é também tá bom que também dá para vocês também tá tá revendendo também os produtos né de vocês também tá bom como toalha cama mesa e banho também é tem em tapete que tá bom que ali ó aonde que eu vou mostrar mais em detalhe é para vocês também tá bom então estamos só mostrando aqui um pouquinho aqui para vocês tá o que tem aqui na loja aqui né que vocês já estão acostumados é de estar vendo no luto também tá bom então ali ó fica os os panos pintados a mão tá bom e as linhas os panos os panos de prato tudo as boneca também tá bom então eu vou pausar aqui que eu vou lá na outra parte filmar para vocês tá bom então até daqui a pouco bom pessoal tô aqui agora que tá bom aqui na loja aqui ó tá bom do lado aonde que eu já mostrei para mostrar vocês tá bom quando eu estava terminando aqui de tá né reformando aqui ó tá bom aqui pessoal onde fica mais é os tapetes né de cozinha banheiro sala também tá bom e as redes também tá bom como vocês podem ver tá e agora também aqui onde fica aqui os utensílios do doméstico tá bom que fica também né um pouquinho lá na outra loja onde que eu sempre mostro para vocês tá bom aqui ó aonde tem mais né os utensílios tá bom como panela forma é cuscuzera também tá bom e como vocês podem ver tá bom aqui os preços ó são é são bastante variado tá bom que eu acredito que a partir de dias de 7 e 90 tá bom o mais barato o mais barato e isso é isso mesmo tá pessoal a partir de dezessete e noventa e tá por isso que eu falei para para vocês que a partir de dezessete e noventa tá bom que os preços são bastante variado é também tá bom é como a forma também ela tem a partir de dezessete e noventa tá e ali ó do outro lado fica ali o sapete tá bom em crochê é também tá bom e você sair em crochê também tá então eu vou começar por essa parte aqui ó tá aqui pessoal tem algumas linhas também ó tá que tem mais na outra loja e também tá bom como vocês podem estar conferindo tá bom na outra loja tem mais variedade de cores e aqui ó mais utensílios também para a cozinha tá e se vocês já estão gostaram já estão gostando não tá bom eu tô fazendo agora essa essa parte aqui tá pessoal para não ficar muito repetitivo tá e uma semana vem aqui e filma aqui só essas partes aqui para é para vocês tá e a outra semana eu filmo a loja normal para é para vocês tá bom se vocês estão gostando tá então deixa aí o seu joinha também tá bom e como aqui ó tem tesoura é também tá bom tem pincel no céu é culinário também tá bom para tá falando lá no correto tá bom que são esses daqui ó tá o que tem na cor vermelho vermelha e preta tá bom tem pegador de macarrão também tá bom tem espanador tem aqui ó o kit aqui é de tesoura tá bom que vem três tesoura e o e também né a unidade é também tá bom como tem assim tá bom e também tem assim também tá bom ó e ali ó são as panelas também ó tá o jogo ali também tem ó tá bom tem bastante variedade de dia também ó aqui ó fica aqui o travesseiro tá bom que tem de nove reais e de dez reais também tá e como vocês podem ver ó tem bastante tem copo por também tá bom ó tem concha tem isso com madeira tem kit de faca com a garfo e colheres também como vendi também solto é também tá bom e mostrando aqui ó tem mais essas partes aqui também ó e tem esse triturador de alho também tá pessoal em casa eu tenho um eu tenho um também ó tá bom ele é o bastante útil também do que é mais fácil se você ter né esse triturador de alho do que você é é bem contra na faca tá bom já facilita bastante e tem aqui ó esse jogo de tá né os tapete em um crochê avulso tá bom que sai por 16 reais cada um e dois por 30 tá como vocês podem estar conferindo tá que tem bastante as opções de cores tá bom como tem vinho tem vermelho tem lilás tem preto tem cru azul mostarda amarelo azul azul tá e aqui ó tem um jogo de copo também a 1490 também tá e mais formas aqui também tá e mais formas aqui também ó tem bastante produto aqui no no cerqueira marinha aqui de santamaro também tá bom como tem panela de pressão tá e tem aqui ó né capa para sofá é é também tá bom tem peso de porta que tá saindo a 11 e 90 agora tá bom e tem bastante produto aqui também tá e aqui ó tem um tapete pequeno ó é pelo dia que sai a 10 e 90 tá que eles são macio ó tá apesar que vocês não estão sentindo não tá pessoal mas eu tô é passando a com a mão aqui ó tá bom ele é confortável também tá bom deixa eu ver a metragem de é desse tapete aqui e ele é chover e é e é é 40 por 58 centímetros tu tá pessoal e também ó tem esse tapete aqui ó com fio de malha e é também tá bom que ele sai por 15 reais tá bom cada um e 2 por 25 tá que tem bastante opções também tá tá e mostrando aqui ó tá mesmo esse daqui para você estar é quando for tá dormindo não tá bom tem a partir de 25 reais tá bom de 79 e 90 tá e mostrando aqui ó um pouquinho aqui também ó a semaninha também ó que tem 44 e 90 tá e tem esse esse caminho aqui ó também ó para vocês é também tá bom que sai por 10 e 90 e aqui são as mantas também pessoal que tem bastante as opções de manta aqui para vocês ó ó tá 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 e essa parte aqui pessoal também ó como que eu mostrei para você já tem um tempo tá é onde que estava com estava ajeitando aqui um pouco tá bom eles aumentaram bastante o espaço aqui também para vocês saberem tá vendo tá bom e aqui ó as mantas ó tá que sai por 27 e 90 Tá E os cobertores Por R$99,90 É também, tá bom As mantas aqui, pessoal Elas são bastante confortáveis Viu também, tá bom Os cobertores também Que são bastante confortáveis Tá bom E tem as redes Onde eu sempre mostro pra vocês Lá na outra loja Não é pendurado Que tem a partir de R$70,00 Tem a rede Que está R$130,00 Como vocês podem estar conferindo E o chales também, pessoal Tem aqui Que está R$33,90 E a manta casal também Tá Bastante produto Aqui também, tá bom E aqui, ó Tem os tapetes Cheios a bolso Também pra vocês colocar Na entrada Da sua casa Tá bom E aonde vocês preferirem também Tá E aqui, ó Fica aqui Alguns tapetes Aqui também Pra banheiro Tá Como aqui Em crochê Tá bom E como sem ser Em crochê também Tá bom E mostrando aqui As passadeiras também Que sai por R$72,90 Tá bom Que elas são Confortáveis Também Que elas são De R$66,00 Por R$1,80 E também tem De R$50,00 Por R$1,50 Tá bom Que está R$45,90 Também Tá bom Como tem Também, ó O tapete redondo É também Tá bom Que ela é de R$1,00 R$61,90 Tá E também tem De R$1,50 Também Tá bom O tapete redondo Tá Então, pessoal Aqui no Cerqueira Marinho Tem bastante Variedade Pra vocês Tá bom E Lembrando Tá bom Que o Cerqueira Marinho Faz envio Pra todo o Brasil Tá bom Aqui embaixo Aqui na descrição Do vídeo Eu sempre deixo O contato deles Pelo WhatsApp Tá bom É só vocês Tá Passando A quantidade exata Que vocês precisam E o CEP De vocês Que vai estar Facilitando Quanto o atendimento É de vocês Quanto o atendimento Das meninas É também Tá E também Vocês podem De também Pessoal É estar comprando Os produtos Aqui do Cerqueira Marinho E estar revendendo É também Tá bom Mostrando um pouquinho Ali também Ó O tapete geométrico É pra vocês Ó Ele todo aberto Tá bom Pra vocês Poderem estar tendo Uma ideia Como que ele é Tá bom Eu vou aproximar Aqui um pouquinho A câmera É pra vocês Verem Ó Tá bom O tapete geométrico Tá bom Que ele é 2 metros Por 2,40 Também Tá bom E ali ó Na outra parte Também Tá bom O tapete Peludo Tá E outro tipo De tapete geométrico Também Tá ó E mostrando E mostrando aqui Pra vocês Aqui eu mostrei Pra vocês O sapete É pelo Do também Redondo Tá bom Que esse aqui É de 1,5m Deixa eu Afastar um pouquinho Aqui pra vocês Poder estar vendo Melhor Tá Espera aí Só um pouquinho Tá Então Voltando aqui Na posição Que estava Antes Tá Esse aqui ó Que é de 1,5m Tá E o de 1m Também Tá Que eu mostrei Aqui pra vocês Tá E aqui ó Tem outra opção Que é de Tapete peludo Tá bom Mas é outra marca É a mesma metragem Tá bom De 2m Por 2,40 Que sai por 199 Por E 90 Tá bom E aquele ali ó Tá bom Que são mais Com detalhe Tá bom E sai por Por 214 E 90 Tá bom Esse aqui é o mais simples Tá bom E aqui também tem mais opções Também Tá ó De tapete Também Tá Aí agora eu vou ali Do outro lado ali Tá bom Pra estar mostrando Mais ali pra É pra vocês Tá bom E também pessoal Se vocês quiserem Tá vendo aqui Com essa aqui A loja Tá Também aqui embaixo Aqui na descrição do vídeo Eu deixo O contato deles Pelo WhatsApp O endereço da loja Aqui na descrição do vídeo É também Tá bom Também lógico O contato deles Pelo WhatsApp Também Tá bom E aqui ó Tem mais passadeira Também ó Tá Essa passadeira Geométrica aqui ó De 60 Tá centímetro Por 2 metros Tá bom Ó Eu vou passar aqui A mão aqui ó Ele é super confortável Eu uso também Tá pessoal E tem esse Esse peludinho Aqui também Tá E tem mais passadeira Aqui também ó Tá Tem vários tipos Por É também Tá pessoal Aqui tá bom Então Mostrando aqui um pouquinho Aqui ó Pra vocês Tá bom Aqui também tem Guarda-chuva Tá Tem mais opção De guarda-chuva E aqui ó Essa parte aqui ó São só os panos Pé de galinha Tá bom Os panos de prato Tudo também Tá bom Mas na outra loja Você já sabe Que tem mais opções De pano De prato Tá bom Essa parte aqui ó Que tá O pano de prato Pé de galinha Tá bom Sai 4 por 10 Tá bom Que é na compra Presencial aqui na loja Tá bom Que é na compra É no varejo Aqui dá pra vocês Estarem escolhendo As estampas Tá bom E pra O envio de vocês Tá Vai tudo Da mesma Estampa Tá bom Não dá pra estar Escolhendo Tá Mostrando aqui Mais opções aqui De tapete É pra vocês Tem também aqui ó O assento pra cadeira Tá bom Que ele é É a É a Morfadado Tá bom Que sai por 12,90 Também Tá Mais opções aqui De materiais Pra vocês Tá E também ó Tem a toalha de piso Que sai por 5,50 E 3,15 Tá Nessas opções Tá E mostrando ali Pra vocês ó Mais opções Também aqui Como aqui tem O porta Papi higiênico Aqui ó Em crochê Tá bom Com bastante opções De cores Ele sai por 12,90 É também Tá bom E também tem A mais simples Também ó Tá bom Sem ser Em crochê Também Tá E o tapete Que eu falei Pra vocês Quanto em crochê Quanto Mais simples É também Tá bom E o jogo De 3 peças Também ó De personagem É também Tá bom E o jogo De cozinha Também 3 peças Também com Bastantes opções De materiais De materiais Pra vocês Também Tá ó Tudo isso Vocês encontram Aqui no Serqueira Amarinha Aqui de Santo Amaro Próximo Ao Lago 13 Também Tá pessoal Então Essa parte Foi um pouquinho Aqui pra Mostrar aqui Pra vocês Ó Tá Agora que eu vou Façar aqui Um pouquinho Aqui ó Pra vocês Poderem Tá vendo Né Como que tá O Serqueira O Serqueira Amarinha Aqui de Santo Amaro Tá Então Mostrando aqui Um pouquinho Aqui Do Do Interior Aqui Dessa parte Aqui Onde Onde fica Aqui mais É os Tapetes Tá bom É pra vocês Também Tá Agora eu vou Afastar aqui Um pouquinho Aqui ó Pra mostrar Pra vocês Tá bom Onde que eu Sempre gravo Aqui pra Pra vocês Tá pessoal Então aqui ó É a loja 2 Tá bom Essa aqui É a loja 3 Tá Como vocês Podem ver ó Tá E aqui É a loja Principal Onde que eu Sempre gravo É pra vocês Tá pessoal Aí a segunda A primeira loja Tá bom Fica ali ó Tá bom Do lado da Peixaria Tá bom Onde que eu As vezes eu também Já gravei É pra vocês Tá bom Ali é a primeira loja Tá bom Que ali é É o nome De uma alta rua Tá Espera um pouquinho Que o pessoal Aqui ó Tá Está Levando a cobertura Lá pra outra loja Tá bom E aqui ó Tá bom Onde que eu sempre Deixo os dois endereços É da Segunda loja Também Tá E aqui ó Também dá pra vocês Tá Escolhendo No tapete Também os panos No de chão Também Tá pessoal E ali onde fica As linhas Também de Prolipropileno A linha As Anis Clélia Do Charme Também Tá bom E as linhas De Prolipropileno Os barbantes Também Tá E mostrando Aqui pra vocês Tá pessoal Se vocês É daqui Da região Aqui ó De Santo Amaro Da Zona Sul Tá bom Quer trabalhar Aqui no Serqueira Marinho Tá O Serqueira Marinho Está contratando Também Tá bom Pessoas Aqui Tá bom Assistente De Air Commerce Tá bom Também Pessoal Tá Eu vou deixar Aqui ó O WhatsApp Deles Aqui Também Tá Ó Tá Aqui na descrição Do vídeo De eu também Tá bom E se vocês quiserem Tá mandando Um e-mail Pra eles Tá enviando Um currículo Tá bom É Amarinho Serqueira Tá bom Arroba Gmail .com Tá pessoal Estão Contratando Aqui também Funcionário Pra trabalhar Aqui na loja Também Tá pessoal Então Eu agradeço A todos Vocês Pela atenção E o carinho De todos Também Tá Então Até o próximo Vídeo E Deus abençoe Cada um De vocês Tchau 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 Tchau